Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus amores, hoje nós vamos usar a apostila de educação financeira lá na página 12, ok? Pessoal, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a nossa responsabilidade com o nosso planeta. A gente precisa ter a consciência de que esse lugar é a nossa casa e a nossa responsabilidade cuidar. As nossas atitudes podem potencializar, pode fazer o nosso planeta ficar melhor, mais cuidado, com o ar mais puro, com mais limpeza, com mais saúde, ou pode destruir tudo. Isso vai afetar a gente mesmo. Então, pensando em tudo isso, eu quero que vocês façam aí na página 12 uma lista de coisas que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas a fazer o descarte correto do lixo. Não jogar nas ruas, em qualquer lugar, fazer a coleta seletiva do lixo, enfim. Então, você vai fazer uma lista aí de coisas que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas a fazer o descarte correto do lixo, ok? Depois, pessoal, vamos ler aqui, ó. Além de poluir o ambiente, o lixo jogado nas praias e no mar pode causar a morte de muitos animais marinhos, como as tartarugas, por exemplo, que confundem sacolinhas plásticas com águas vivas e as engolem. As garrafas de pet levam mais de 400 anos para se decompor. Pensando nisso, já há empresas que reciclam esse material e produzem vários outros objetos, gerando renda e emprego para a comunidade. O que para muitos é lixo e pode se tornar um problema ambiental, graças à criatividade de outros, vira matéria-prima e fonte de renda que contribui para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Hoje, existem vassouras fabricadas de garrafa pet. Elas chegam a durar até 4 anos. São utilizadas, em média, 13 garrafas para fabricar cada vassoura. Que tal você e sua turma organizarem uma campanha de coleta de garrafas pets na escola? Depois, junto com seus colegas e professor, procurem na cidade um posto de coleta dessas garrafas para entregar o material de arrecadação na campanha para ser reciclado e transformado em outros. Essa ação coletiva pode contribuir para a economia ambiental, favorecendo a comunidade. Escreva nas linhas a seguir como vocês vão organizar a campanha e os materiais que vão precisar. Pessoal, a gente está fazendo uma adaptação, né? Porque a nossa rotina mudou. Então, você vai supor que vai acontecer essa campanha. Como que você organizaria uma campanha para a gente arrecadar garrafas pets? Como que você organizaria? Então, você coloca aí nessas linhas como seria feito esse evento se ele realmente fosse acontecer, tá bom? Mas nesse momento, como a gente não está podendo aglomerar, a gente não vai fazer essa campanha, mas é bom a gente exercitar, tá bom? Agora, pessoal, olha só. Existe aqui uma palavra oculta no meio dessas letras embaralhadas aí. Você precisa seguir o sentido das setas aqui em cima e procurar aqui embaixo para ver qual é a palavra que vai formar. Quando você identificar, você vai escrever nos quadradinhos aqui embaixo, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você e aí eu já volto falando qual é a palavra para a gente corrigir a nossa postícula. E a palavra é aquecimento global, né? A poluição, o lixo, o desmatamento, as queimadas estão causando um quadro de aquecimento global no nosso planeta. Então, por isso, a gente precisa se conscientizar. Beijos, até a próxima!